Olá pessoal, eu tenho uma novidade para você. As reuniões da Câmara Municipal de Nova Porteirinha agora serão transmitidas pela WebTV Cidade Janaúba e Serra Geral. Acompanhe os nossos trabalhos através do Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha e também através da WebTV Cidade Janaúba. Para você assistir pela WebTV, baixe o nosso aplicativo no WebTV Cidade Janaúba ou também assista pelo Facebook da Câmara Municipal de Nova Porteirinha. Câmara Municipal de Nova Porteirinha, Gestão 2022.